Oi gente, eu sou a Ana Júlia e eu sou a Isabel E sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Ana Júlia e Isabelle Soares Então gente, no vídeo de hoje a gente vai estar para vocês trazendo aqui mais um episódio de Isacrochê Então, mas antes de começar o vídeo não se esqueçam de deixar o seu like Se inscrever no canal E compartilharem o vídeo com seus amigos para eles não ficarem por fora da diversão Então gente, a Ana vai sair aqui para gravar para vocês E vai dar o zoom para ficar melhor para vocês verem eu fazendo esse tapete Então vamos lá? Pessoal, vamos lá no nosso tapete oval Nós vamos começar fazendo com 3 correntinhas para servir com o primeiro ponto alto 1, 2, 3 correntinhas Agora nós vamos laçar o fio na agulha E fazer um ponto alto em cima deste ponto alto aqui Ó Agora a gente vai laçar o fio na agulha mais uma vez E colocar aqui no espaço Vamos fazer 2 pontos altos aqui no espaço Ó Agora nós vamos laçar o fio na agulha E colocar aqui neste próximo ponto alto Neste ponto alto de baixo 5 pontos altos Nós vamos fazer 2 correntinhas Laçar o fio na agulha E colocar neste segundo ponto alto aqui Assim fica o nosso quadradinho Que é mais uma vez 2 pontos altos no espaço 2 pontos altos no espaço 1 ponto alto aqui Vamos 4 pontos altos Agora a gente vai fazer 2 correntinhas E colocar aqui neste terceiro ponto alto Eu vou seguindo aqui Até chegar na ponta E volto com vocês Aí fica Depois que você faz aqui Inteira 4 pontos altos E aqui 2 pontos altos Fica certinho aqui ó 2 aqui e 2 aqui Você pode medir com a sua agulha Fica certinho 2, 2 Agora gente Vocês vão seguir Ponto alto em cima de cada ponto alto Gente olha Já finalizei aqui Do certinho Eu parei neste espaço Vou fazer aqui 2 pontos altos Dentro deste espaço 2 pontos altos Vou fazer Vou laçar o fio na agulha E vou fazer Aqui Mais um ponto alto Em cima Desse próximo ponto alto Agora nós vamos fazer 2 correntinhas E colocar aqui Neste terceiro ponto alto Aqui gente ó Agora nós vamos laçar o fio na agulha E fazer aqui 2 pontos altos Vamos fazer aqui 2 pontos altos Vamos laçar o fio na agulha Fazer aqui 1 ponto alto E vamos seguir Na sequência Pessoal Vamos colocar aqui Vamos fazer aqui 1 ponto alto Para ficar um quadrado 2 pontos altos Aqui no espaço Mais um aqui 2 correntinhas E aqui 1 ponto alto Quando eu acabar aqui Eu volto com vocês Gente olha Aqui eu já cheguei aqui Já fiz meus 4 espaços Vou fazer os 4 E agora nós vamos laçar o fio na agulha E fazer mais uma vez 2 pontos altos Dentro deste espaço Aqui ó 2 pontos altos E nós vamos continuar Com ponto alto Até chegar no final Se ele estiver Virando um chapéu Com pontos mais apertados Você só vai fazer assim Gente ó Eu vou utilizar esse aqui Como exemplo E vou laçar o fio na agulha E colocar No mesmo ponto alto De base Gente Isso não atrapalha em nada No seu tapete Ele fica Normal Do mesmo jeito Que seria E fica assim E impede Que fique Virando um chapéu E isso é chamado De ponto de aumento Onde se faz 2 pontos altos No mesmo Ponto alto De base Mas como O meu não vai ser necessário Eu não vou precisar fazer E eu vou fazer aqui A fecha No final E finalizar Junto com vocês E mostro Para vocês Gente Já fiz aqui E agora Nós vamos finalizar Com ponto baixíssimo Utilizando essa terceira Correntinha Que serviu como O nosso primeiro ponto alto Pronto gente Fizemos aqui A nossa carreira E ela ficou assim Gente Agora nós vamos começar A nossa quinta carreira E vamos fazer Três correntinhas Uma Duas Três Três correntinhas Agora nós vamos Laçar o fio Na agulha E colocar aqui No próximo ponto Que no caso É esse daqui Aqui ó Fiz aqui Vamos Fazendo aqui Ponto alto Em cima de cada ponto Ó Aqui gente Olha Cinco pontos altos Gente Nós vamos fazer aqui Dois pontos altos Nesse espaço E o objetivo É cada A cada carreira Diminuindo Um quadradinho Gente Mas por enquanto Esse foi O nosso vídeo Não se esquece De deixar o seu like Se inscrever no canal E compartilhar o vídeo Com seus amigos Que eles não ficarem Por fora da diversão Não se esquece De seguir a gente Lá no Instagram Que a gente sempre avisa Quando sai vídeo novo No próximo vídeo Eu vou acabar Essa carreira Tchau Até o próximo vídeo Tchau